Boca rachada, Arizona. População 301. 302. Tratamento de escalpos. Prensos de liquidação. Vende-se genuínos vira-latas. Quente, frio, chefe, chuva na cara. Doutor Cegunha, permitido agachar por uma hora, das sete às seis. Proibido agachar. Eu vou atirar uma flecha no azul. Lá vem o chefe, o chefe, lá vem 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 o chefe. Santa Fu, chefe. Via aérea Chefe muitos touros, correio Coloque a moeda Joga um laque em mim, camarada Joga um laque em mim, camarada Sabe, eu acho que tem índios por aqui Índios? Faz mais de 20 anos que não tem índios por aqui Ou será que tem? Índios? Índios, índios 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 por aqui Índios, índios 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 Imagine só. Eu vou atirar uma flecha para o ar e onde ela cair, não vou ligar. Eu vou atirar uma flecha para o ar e onde ela vai.